E aí pessoal, beleza? Diogo Quirilos aqui com vocês para o vlog Saindo do Brasil Número 4, continuando nas respostas das perguntas que deixaram lá no grupo do Facebook. Se você ainda não participou do nosso grupo do Facebook, está aqui o link aqui embaixo do vídeo, inscreva-se, participe, deixe lá suas perguntas, se você tem experiência também em viver no exterior, ajude a galera, responda, pergunte, participe lá no nosso facebook.com barra grupos barra Saindo do Brasil, beleza? E curta a nossa fanpage também, claro. Vamos lá, agora a próxima pergunta é do Felipe Robles, espero que esteja pronunciando tudo correto, Felipe. Então, ele perguntou, já que é para dar dúvida, né? Vamos lá. Qual é a dificuldade real de se arrumar emprego com o inglês básico? Não ruim, nem bom, básico. Com o passaporte do piniquim. Como as empresas concluem que vale a pena contratar um brasileiro, se ir até onde ser, os governos gringos não apoiam a atitude. Onde esses empresários têm benefícios fazendo isso, né? Em contratar estrangeiros, brasileiros e tal. Felipe, realmente, os governos não incentivam a contratação de brasileiros, mas eles também, não existe nenhum tipo de campanha contra isso também. As empresas não são punidas, né? O mais importante é se você tem a documentação adequada para trabalhar, né? Em alguns países, eles até já sabem, dependendo do seu visto, que você não pode trabalhar, não. Então, as empresas realmente não vão te contratar. Então, o importante, por exemplo, com visto de estudante na Austrália, você pode trabalhar aquelas 20 horas. E é tão comum, tem tantos estudantes lá, que o pessoal já está até acostumado com isso, as empresas, né? Quando você chega para uma entrevista e tal, você fala que tem um visto de estudante, ele já sabe que você tem algumas restrições, mas sabe que você pode trabalhar, estão até acostumados. Em outros países, não. Outros países, eles vão questionar, vão pedir algum outro tipo de documentação, né? Porque, tipo, na França, por exemplo, né? Estudante não pode trabalhar. Com visto de estudante, não pode. Estudante de francês, por exemplo. Então, as empresas dificilmente vão aceitar uma contratação sem pedir algum tipo de documentação, né? No caso lá, existe uma identidade que serve aqui para toda a União Europeia, que eles vão geralmente pedir para você. A outra coisa, com certeza, é o seu domínio da língua local. Se for inglês, no caso, né? Se você tiver no país de inglês, tem que desenrolar o inglês. Senão, você só abre, tem menos opções para você. Não é que você não vai conseguir trabalhar. Eu, quando fui a primeira vez para fora, né? Contei para vocês no vlog número 2, que eu consegui trabalho, mesmo sem falar inglês. Mas as opções são muito poucas, né? São menos opções que você tem no mercado de trabalho. Basicamente, é limpeza, é construção, né? Lavar prato. Então, fica muito restrito, né? Mas, pô, gente, se vocês estão indo para fora, é para vencer na vida, vocês já vão preparados para enfrentar essa dificuldade. Lá, vocês vão trabalhar, vão ralar, vai juntar dinheiro e vai pagar o seu curso de língua, do inglês, no caso, e começar. E depois, sim, você pensa em pegar um emprego melhor, fazer um college, ganhar uma qualificação melhor no país. Algumas pessoas, às vezes, perguntam, ah, mas eu sou técnico disso no Brasil, eu sou engenheiro daquilo e tal. Quando chega lá fora, não fala a língua, minha amiga. Não tem essa, não. Vai todo mundo ralar, né? Lavando prato, tá? Então, não se iludam. Estou sendo bem sincero com vocês. Depois, vocês já falam a língua, aí, e se você tem alguma experiência na área, você pode até conseguir um emprego, né? Já usando o idioma como atendimento. No meu caso, tinha experiência de hotelaria no Brasil. Então, quando eu aprendi inglês no Reino Unido, eu consegui um trabalho de recepcionista no hotel, né? Mas isso porque eu tinha experiência e falava o idioma. Se você não tem experiência, eu aconselho, assim que você aprender o idioma, fazer um college. Por exemplo, né? É um curso técnico equivalente, mas na maioria dos países, o college, ele tem muito mais peso do que um curso técnico no Brasil e tem muito mais variedade de cursos também. Então, aprende a língua, faz um college e aí você tem a chance de arrumar um trabalho melhor, né? Na sua área, na área que você queira e tal. Algumas áreas que o pessoal contrata muito aqui fora, TI, marketing. Então, depende mais da sua capacidade. O que eu vejo é que muitos brasileiros se acomodam. Eles vão pra fora, estão satisfeitos ali com o salário mínimo porque já é muito mais do que ele ganha no Brasil, já vive muito mais confortável apenas com o salário mínimo, diferente do Brasil, né? Que você não vive com o salário mínimo e se acomoda, entendeu? Ah, não precisa estudar mais nada, não busca mais nada, não busca um crescimento educacional, profissional. É uma pena, né? Porque eu acho que dá, eu acho que dá pra você buscar. Gente, não me interpretem mal, não tô dizendo que seja fácil, mas não precisa ser fácil, basta valer a pena. É possível. Então, é disso que eu me prendo. Eu vejo muitos casos brasileiros que conseguiram estudar, cresceram e hoje tem boas profissões no exterior, né? Agora, a maioria não. E na maioria dos casos, essas pessoas que não conseguiram é porque nem lutaram. Ou porque simplesmente ouviram outros dizendo que é muito difícil e você desiste também. Então, tem muitos brasileiros que saem do Brasil pra ficar reclamando. Ai, porque aqui fora eu lavo um prato e tal. Pô, cara, estuda, aprende a língua, faz um college, faz uma universidade, junta, ganha experiência e dá pra crescer na vida. Claro que dá. Você não precisa se acomodar. Pode até dar mais trabalho, realmente. Porque, às vezes, um vício que você tem é muito limitado pelas barreiras na língua, barreiras culturais, pode até ser mais difícil. Mas é possível. Pra mim, isso aí é o suficiente. E outra, quando a gente chega no país, né? Até por não falar a língua, tá aprendendo ainda, conhecendo e tal, geralmente a gente pega aquelas profissões que as pessoas do local não gostam. Então, acaba surgindo vaga. Sempre tem vaga. E se você souber escolher bem a época do ano que você tá indo pra um país, pra uma cidade e tal, dificilmente você fica desempregado muito tempo. Claro, isso aqui não é verdade absoluta. Então, vamos fazer o seguinte. Eu acho que esse assunto pode ser um pouco mais debatido. Então, comenta aqui embaixo, pessoal, aqui na página do vídeo no YouTube. Se você estiver assistindo pelo Facebook, comenta também. Deixa lá a sua ideia, a sua sugestão pro pessoal que tá pensando aí e tal. Deixa a sua opinião. Lembrando, você que está planejando aí, que está ouvindo essas opiniões, tenha muito cuidado. Saiba dividir o que é uma opinião pessoal de uma experiência que uma pessoa viveu, do que é realmente a realidade daquele país, daquele lugar. Uma suposição aqui em Portugal, né? Passou por uma crise financeira muito forte, como vários países da Europa, mas os números já estão indicando que o país já está saindo dessa situação, dessa crise. Porém, muita gente ainda tá desempregada. Aí você escuta um amigo seu dizendo, não, aqui tá desempregado, a coisa tá horrível. É horrível, entre aspas, já está melhorando. Ele que ainda não sentiu essa melhora. Entendeu? Então, muito cuidado, gente, em usar opinião pessoal como verdade absoluta. Isso que eu tô dizendo pra vocês é a minha opinião pessoal, é o que eu vi pela experiência do que eu senti lá, que muitos brasileiros se acomodam, por isso que não crescem profissionalmente. Então, algumas pessoas podem discordar, tem todo direito. Então, escreve aqui. Vamos fazer um debate, então. Tá bom? Então, isso. Espero ter ajudado, Felipe. Então, abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.